Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade. Treze horas e um minuto. A Rádio Rio de Janeiro, passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drup. Olá, amigos do Educar para Crescer. É muito bom estar com vocês mais uma vez por aqui. Estamos hoje com a presença ilustre do nosso colega aqui da Rádio Rio de Janeiro, Eduardo Araújo. Eduardo, estamos juntos. Fizemos a analisão dos fatos, agora estamos aqui para o Educar para Crescer. Obrigado pelo convite. Obrigada, Eduardo. Olha, a gente vai trazer como temática do programa de hoje a questão da valorização da vida. O Supremo Tribunal Federal começou a ouvir, na última sexta-feira, entidades e especialistas a favor e contra o aborto até a 12ª semana de gestação. As audiências públicas foram convocadas pela ministra Rosa Weber, relatora de um caso que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Existe aí, em questionamento, em curso, a reflexão a respeito da ADPF 442. Parece uma sopa de letrinhas, mas não é. ADPF significa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, uma ação proposta pelo PSOL, tentando promover o entendimento que seria possível o abortamento, o aborto, até a 12ª semana de gestação. Essa audiência pública, ela contou apenas com 17 entidades contrárias à legalização do aborto e um total de 30 entidades pró-legalização. O Espiritismo, a doutrina espírita, ela esteve representada pelo doutor Luciano Cunha, da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas de Minas Gerais. E nós agora vamos ouvir uma grande companheira nossa, ela se chama Maria José da Silva, ela é também conhecida como Zezé Luz, ativista, pró-vida, integrante da diretoria executiva do Movimento Brasil Sem Aborto e presidente da Rede Nacional em Defesa da Vida e Família e da Família. A Zezé, como a gente chama aí, de uma forma mais próxima, ela está integrada em um conjunto de ações que a Arquidiocese do Rio tem realizado, Brasil afora, e também se somando aos esforços do Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro e principalmente do Sérgio, é nossa interlocutora também. E a gente tem lutado aí muito pela plena conscientização e pela boa conscientização dos efeitos nocivos que uma aprovação da lei, uma aprovação da legalização do aborto possa causar na nossa sociedade. Então nós perguntamos à Zezé, ela já está na linha, né? Nós perguntamos à Zezé inicialmente, depois a gente vai bater bola aqui com o Eduardo Araújo, a quem interessa, Zezé, a aprovação dessa ADPF? Zezé, boa tarde. Boa tarde, Cris Rux, boa tarde, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, é uma alegria poder falar com vocês. Nós estamos aí nessa luta, nessa batalha e em virtude de tudo isso, de toda essa conjuntura política do nosso país, o momento crítico que nós estamos vivendo, jamais nós poderíamos imaginar que essa matéria fosse apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Realmente uma afronta, né? E a gente entende, em virtude de 30 anos de estudos, que o interesse ao aborto na América Latina é em virtude dessa intenção das instituições, das ondas internacionais, né? Dos grandes promotores da cultura da morte no mundo, cultura da morte subintente, todo e qualquer atentado contra a vida humana, tudo aquilo que vai fragilizar, que vai denebrir, que vai ceifar a vida humana, está nessa conjuntura da cultura da morte. Então, os interesses das fundações internacionais, fundações MacArthur, fundação Ford, e dentre outros, né? Que investem dinheiro muito pesado no nosso Brasil, na Argentina, os países da América Latina, eles entendem que ainda é um país conservador e que as mulheres precisam se libertar, ou seja, uma liberdade que escraviza a mulher, né? Porque o aborto é exatamente isso. Zezé, quando você nos fala que essas entidades têm interesse, esse interesse passa também pela questão de comercialização de subprodutos que podem ocorrer no ato abortivo, é isso? É isso. Eu desafio os ouvintes a acessarem o site proviviprofamilia.org e lá vocês vão observar que nos Estados Unidos tem tabela de preço de venda de órgãos de seres humanos em virtude, infelizmente, de mais de 20, 30 anos, né? Que o aborto foi legalizado nos Estados Unidos em virtude plantado de uma mentira exatamente dentro dessa contextualização dessas pessoas do mal, né? Que nós denominamos promotores da cultura da morte. Então, existe uma tabela de preço, existe um mercado farmacológico, existe algo muito terrível a gente pensar que o ser humano tem essa capacidade, né? A gente diz que esse é o ser humano sem alma e qualquer sentimento. Aquele que atenta contra a vida do seu próprio semelhante é com interesse financeiro. Então, isso de fato acontece e nós tememos que esse derramamento de sangue inocente possa acontecer no nosso país. Nós precisamos levantar uma militância, os ouvintes precisam falar sobre esse tema, convocar os seus pares, convocar a sua família, as pessoas que participam, que têm convívio no trabalho, em casa, na sociedade como um todo, para dizer, olha, vocês sabiam que isso pode acontecer no nosso país? Então, esse momento é um momento crítico em virtude até mesmo que a repórter já falou aí, né? Para você, 17 ONGs providas contra 30 pro aborto e a gente ficou o dia inteiro ouvindo a mesma falácia que são mulheres pobres, negras, de baixa renda, que não têm ensino fundamental, que fazem aborto. Isso é uma grande mentira, é uma grande falácia e a gente precisa desconstruir essas mentiras com a verdade. Nós temos números oficiais do Ministério da Saúde onde demonstra que essa mentira repetida pelas feministas pro aborto de que acontecem um milhão de abortos no Brasil, depois diminuíram para 500 mil abortos, que morrem 200 mil mulheres e isso não é verdade. E, infelizmente, a grande mídia secular também está vendida, na verdade, comprada por esse dinheiro sujo de sangue e a sociedade vai... Na verdade, qual é o interesse dessas instituições? Sabendo que o aborto não passa no legislativo, é matéria vencida porque nós não permitimos e os nossos representantes legítimos, os deputados e senadores, já é sabido por eles se o aborto ia passar por lá. Então, o Partido Pessoal irajuisou em março de 2017, no STF. Eles viram a Constituição que poderia entrar com esse pedido de arguição do desculpimento do prefeito fundamental e na cara de pau, na cara lavada, foi aceito o pedido e a gente está vendo todo o circo que está se armando para aprovar a aborto no Brasil via o judiciário e nós não podemos permitir que isso aconteça. O meio de a gente embarreirar isso é aprovando um projeto de lei cujo número é 4754-2016 que ele fala exatamente desse desordenamento jurídico, ou seja, o Supremo Tribunal não pode usurpar aquilo que é o poder do legislativo. Os poderes precisam encaminhar em harmonia para que a sociedade tenha o seu respeito, tenha o seu direito, tenha a sua vida garantida e preservada. Então, a gente está nessa campanha pedindo aos ouvintes para acessar as petições online e assinarem essas petições pedindo que o Congresso aprove esse projeto de lei porque é a única arma hoje eficaz que nós temos para impedir que o STF tenha uma possibilidade. Ou seja, qual o caminho agora? Depois das duas audiências públicas que a ministra Rosa Weber fez as convocações, nós já vimos aí que se for por discurso, as feministas estão com um discurso muito bem elaborado, contínuo e essa falaca repetida acaba movimentando as pessoas. Nós ouvimos um discurso onde, principalmente no dia de ontem, das mulheres, das ONGs internacionais financiadas com esse dinheiro das ONGs internacionais, nós temos um descritivo que nós já encaminhamos ao conhecimento público de quantos foram 18 milhões de dólares investidos no Brasil. Essas mulheres não estão lá por amor à mulher, elas estão lá pelo dinheiro. Infelizmente, essa é a realidade. Então, qual o caminho agora? A partir da escuta dos expositores, que foram feitos nessas duas audiências públicas, na sexta-feira passada e no dia de ontem, que eu assisti todas elas interrupadamente, o caminho vai ser a ministra relatora faz o seu relatório e ela pode, ao final, rejeitar a matéria, rejeitar a ADPF e acabou. Não vai acontecer nada, continua como tem que estar e é o que deve ser. A vida é um direito violado garantido na Constituição. O pseudo-direito de escolha da mulher não pode ser uma lei para ela matar o seu próprio filho, porque as vidas são importantes, todas as vidas são importantes e devem ser preservadas pelo Estado. Em paralelo a isso, se ela aceitar, ela vai encaminhar para a ministra Carmelúcia, que hoje está na presidência do SCF, e a ministra está com a agenda para pautar isso para o plenário, para a votação no plenário. Nessa possibilidade, nós temos hoje um quadro no SPF que nós sabemos basicamente quais são os posicionamentos em virtude da votação da ADPF 5.4 que tratava do aborto de bebês com anencefalia. E nós percebemos pelos votos naquela ocasião que a vida não venceu em virtude de alguns deles nos seus conhecimentos técnicos ignorar a existência de uma vida humana. Tínhamos um bebê dentro do plenário, a ministra Rosalede botou a neném no colo, ela viu a neném chorando, ela viu os olhos do bebê e ela votou pela morte daquelas crianças. Então, é uma encosta que a gente não sabe se de alguma forma ela daria um voto positivo a essa fronta e seria a descionalização do aborto no Brasil até 12 semanas que nós já entendemos por tudo que vimos e estudamos que isso é só uma ponta do iceberg, isso é para discriminar o aborto total no Brasil até o nono mês de estação. Exato, estão querendo arrombar a porta, né Zezé? Olha, nós estamos aqui minha amiga com dois grandes companheiros aqui comunicadores da rádio eu vou passar agora para o Eduardo Araújo que ele tem colocações sérias para serem feitas aproveitando a sua presença e depois o Cristiano que nos visita Cristiano Moreira Boa tarde diretor aqui da rádio grande colaborador entusiasta também dessa campanha de valorização da vida que tem um recado para a gente então primeiro para você Eduardo Pois é Zezé muito bom te ouvir estava aqui acompanhando atentamente a sua fala algumas coisas que você falou acho que vale a pena a gente aprofundar o movimento feminista eu considero que conseguiu importantes conquistas a mulher deveria e deve realmente buscar os seus direitos dentro da sociedade uma sociedade uma sociedade ainda muito patriarcal muito machista mas de uma forma inadequada o movimento feminista tenta se utilizar do direito da mulher para matar para apoiar um crime como você muito bem colocou e a mulher algumas dessas mulheres defendem como você disse que sendo delas o próprio corpo elas tem direito a decidir o que fazer com o seu corpo esquecendo que ali está sendo gerado um outro corpo que também tem seus direitos que também é uma vida argumenta-se que a mulher que pratica o aborto acaba gerando mais problemas para o poder público para a questão de saúde muitas mortes segundo esses movimentos dizem poderiam ser evitadas e aí eu te pergunto para você aprofundar um pouco mais essa questão do direito da mulher até onde ele vai e o que o poder público poderia fazer não para apoiar um crime para apoiar a morte de uma criança mas sim para apoiar a mulher que muitas vezes não tem condições psicológicas emocionais de levar essa gravidez sozinha financeiras o que já é feito e o que poderia ser feito para dar apoio acolhimento a essas mulheres de forma que elas pudessem ter forças terem um amparo para evitar um crime que é o aborto eu te agradeço pela pergunta e você caiu exatamente na seara onde eu também atuo que é no atendimento preventivo atendimento às mulheres em situação de risco de vulnerabilidade social e mulheres em desespero mesmo desejando o aborto por alguma situação que elas passam nunca jamais seria essa quantidade obviamente mas eu particularmente devo ter atendido em 10 anos de trabalho voluntário na defesa da vida no Brasil cerca de 500 mulheres nós conseguimos fazer com que elas desistissem do aborto apresentando a verdade para elas o que é o aborto o que é essa prática o que acontece com o psiquê com o fisiológico com o psicológico com tudo que essas mulheres poderiam e elas evitaram esse sofrimento tendo dano a vida para os seus filhos o direito de escolha da mulher eu costumo falar essas minhas colocações em palestras e publicamente nós podemos tirar o nosso seio colocar um bumbum tirar um braço uma perna mas o ser humano em gestação é um ser humano totalmente independente que ele vai estar ali sendo alimentado por aquela mulher que está gestando e é uma vida totalmente independente tanto é que nós temos inúmeros depoimentos na rede isso é vasto de mulheres que pariram prematuramente com 21, 22, 23 semanas de gestação e os bebês sobreviveram então eles são totalmente independentes e o que o Estado deve fazer é promover exatamente políticas públicas de acolhimento dessas mulheres com pré-natal decente o que nós percebemos hoje é uma onda que em virtude de toda essa falácia esse investimento pesado principalmente na grande mídia nas novelas nos filmes há 30 anos atrás fazendo a reflexão eu sofri a violência de um estupro e eu pratiquei um aborto com dois meses de gestação 10 anos depois eu tive todas as consequências da síndrome da depressão pós-aborto que ela acontece em seguida ou ela pode apresentar 10, 20, 30 anos depois o que eu sofri na minha pele na minha alma eu não desejo para nenhuma mulher no mundo não tenho inimigas mas se tivesse eu diria para elas não tem que passar pelo que eu passei é algo monstruoso doloroso e eu nunca vou esquecer da minha filha e em virtude dessa experiência que eu passei isso é motivo suficiente para eu falar para qualquer mulher e já tive debate com algumas feministas e falei vocês não conhecem vocês não sabem porque vocês nunca passaram por isso vocês nunca atenderam uma mulher sequelada pelo aborto provocado então vocês não vão saber ah, mas você foi violentada você tinha o direito de fazer estava previsto na lei eu falei não me falaram naquela maternidade que eu ia passar por isso porque se eu soubesse eu teria mil vezes polido a vida da neném mesmo odiando a pessoa que me violentou mesmo estando naquele momento deprimente alguém ia me chocar com alguma imagem com alguma verdade mas me negaram esse direito então assim se o Estado tem políticas públicas não somente de educação mas de conscientização primeiramente se cada tentativa de legalizar o aborto e de investimento pesado desse dinheiro fosse cedido para os homens que fazem atendimento para a vida nós temos a Dórias Hipólito e Milópolis que já atendeu já salvou 3 mil bebês do aborto em 25 anos e são mulheres negras pobres analfabetas que desistiram de matar os seus filhos porque alguém falou para ela olha você tem valor o teu filho é o teu melhor presente nós vamos te ajudar você não está sozinho e sei que o segmento espírita faz isso com muita primazia porque eu conheço muitas instituições que fazem um trabalho caritativo absurdo nessa área nós temos os segmentos católicos nós temos as ondas evangélicas nós temos pessoas de bem nessa nação brasileira que não querem realmente ser coniventes com esse crime cruel então que o estado possa se voltar a isso que os nossos governantes possam ter esse entendimento isso tudo invoga a questão do controle populacional porque esses magnatas esses homens que acham que são deuses eles vêm e dizem assim não vai acabar os recursos naturais no mundo então nós temos que decidir quem vai nascer e quem vai morrer então mulher negra e pobre não pode ter filho mas a branca pode ter filho então isso é um baita de um preconceito não tem coerência com a falata dos segmentos feministas exatamente por isso é uma fala extremamente repetida meu corpo minhas regras mas esquece que a inviabilidade do direito à vida é uma cláusula pétrea da nossa constituição brasileira e o Brasil não quer o aborto 79% da pesquisa recentemente vinculada que a população brasileira rejeita a violência do aborto então o Brasil não quer o aborto a Argentina não quer o aborto os países da América Latina não querem o aborto por saber exatamente o que é um aborto ou elas sabem e querem realmente ficar bilionárias como as grandes clínicas que foram as pioneiras nos Estados Unidos e nós temos aí o testemunho o depoimento do Dr. Nixon que ao presenciar uma outra sonografia o que era um aborto provocado ele teve ali aquele impacto e se arrependeu e tantos bebês foram salvos já através do filme no Grito Silencioso que todos podem acessar no Youtube e veicular aí sem restrição para que as pessoas possam ter essa consciência do que é o aborto então o que eu diria respondendo diretamente a tua pergunta é que o governo o Estado os municípios invistam em políticas públicas de conhecimento de informação de prevenção de acolhimento às mulheres se toda mulher chegasse a uma clínica e tivesse uma máquina de ultrassom passasse no seu ventre e o coração do bebê fosse escutado eu duvido que elas tivessem o desejo de desistir da vida dessas crianças sairiam da ilusão né Zezé nós agradecemos antes de mais nada Zezé a sua predisposição em falar conosco a gente já está encaminhando aí para o encerramento do primeiro bloco do programa mas acima de tudo Zezé pela sua humildade pela sua sinceridade de se expor inclusive nos relatando a todos nós aqui em cadeia de rádio a sua experiência pessoal a gente te agradece muito viu Zezé e eu vou entregar a palavra agora para o Cristiano Moreira que tem uma informação importante para passar para a gente Maria José boa tarde eu estive lá na passeata contra o aborto em Copacabana eu André Monteiro aqui da Rádio Rio de Janeiro nós fomos cobrir e vimos lá o Dom Oraní Tempesta vimos o segmento evangélico católico muito forte e isso nos emocionou bastante não é por acaso que nós estamos no programa Educar para Crescer que lindo gente porque aqui tem um feto na minha mão que a Jane Chantre me entregou e me entregou na verdade é um boneco de três meses isso que precisa ser educado para Crescer e nesse momento nós estamos aqui defendendo a vida a vida esse boneco quem está no Facebook está vendo na minha mão já tem as perninhas os bracinhos a cabeça os olhos três meses 90 dias está aqui na minha mão na minha mão na palma na minha mão então eu quero te dizer que a Rádio Rio de Janeiro sempre estará aberta a todo todo o conteúdo que vocês desejarem transmitir porque o importante é educar para crescer para crescer e Léa Zezé só um detalhe também você já salvou muitas vidas então desde aquilo que te aconteceu até hoje com certeza você já se redimiu e muito e continua trabalhando e ajudando a salvar muitas vidas e a gente te dá os parabéns pelo teu depoimento Zezé a palavra é sua para o encerramento desse bloco minha amiga muito obrigada é que esse bebezinho Cris nós estivemos no STF a Jane Chantra inclusive esteve lá representando muito bem o nosso Rio de Janeiro no plenário ouvindo os posicionamentos e você sabia que confiscaram esse fetinho fizeram a doutora Lenisa Garcia que é presidente do nosso movimento abrir a bolsa e tirar os fetinhos porque as feministas estavam afrontadas não queriam ver o tamanho que é um bebê de 12 semanas que elas querem matar então a verdade incomoda e essa verdade que a gente vai continuar disseminando pelo Brasil e pelo mundo a verdade de que a vida é um dom sagrado e que todo ser humano tem direito de nascer muito obrigada a vocês pela oportunidade Zezé muito obrigada muito obrigada mesmo está convidada a voltar sempre viu amiga obrigada Cris Deus te abençoe viu minha admiração por vocês todos estamos apresentando o programa Educar para Crescer produção e apresentação Cristiane Drux e convidados este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar a emissora que promove educação integral do homem Rádio Rio de Janeiro 1400 AM você que é empresário pequeno ou grande porte diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br estamos esperando por vocês conheça a revista cultura espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ICEB instituto de cultura espírita do Brasil informações e assinaturas 2234 1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita arroba gmail ponto com chegou a tão esperada peça Paulo e Estevam ou musical de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel com direção geral de Kaique Assunção o elenco é de primeira linha com a Natasha Mequena Ariovaldo Filho Kaique Assunção Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon a apresentação será nos dias 11 e 12 de agosto sábado e domingo às 19h no Teatro Armando Gonzaga Avenida General Cordeiro de Faria 511 Marechal Hermes o ingresso é 50 reais a inteira e todos que levarem um quilo de alimento não perecível pagam 25 reais informações pelo telefone 3088 6519 ou 99531 5853 estamos nas redes sociais diariamente do meio dia às 5 da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro ligue para o telefone 21 3386 1422 ou envie os seus dados com o CPF telefone de contato endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal veja em nosso site os números das agências de contas www.radioriojaneiro.am.br muito obrigada segue o sol segue o sol olá ouvintes e fãs da Rádio Rio de Janeiro aqui é o Marcelo Daimon no dia 9 de setembro domingo às 14 horas estarei com a Natasha Mequena e Thiago Brito num show em benefício da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro chamado A Música Espírita Está No Ar que será no grupo Regeneração no Maracanã em frente ao ERJ a contribuição é de 30 reais e as vagas são limitadas veja a lista das casas espíritas que estão vendendo a entrada no site da Rádio Rio de Janeiro www.radioriojaneiro.am.br ou então ligue 3386-1400 opção 1 nos veremos por lá um grande abraço a todos e segue o sol segue o sol segue o sol 13 horas e 30 minutos voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer Bem queridos ouvintes e aqueles que nos assistem pelas redes sociais nós estamos hoje tratando aqui no Educar para Crescer sobre a temática da valorização da vida nós temos ao nosso lado o comunicador da Rádio Rio de Janeiro Eduardo Araújo já estivemos aqui com a presença do Cristiano Moreira e no primeiro bloco conversávamos com a Maria José da Silva Zezé Luz conhecida como Zezé Luz por também ser uma artista artista do movimento católico e também presidente da Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família tivemos aqui um depoimento emocionante da amiga Zezé e agora vamos dar continuidade a esse diálogo desde o começo do ano passado o CERJ que é a Federativa do Estado do Rio de Janeiro vem buscando uma ação conjunta com os irmãos católicos em Defesa da Vida essa interação essa ação conjunta é muito saudável nesse diálogo interreligioso e os laços estão unidos acerca desta questão o diretor de relações externas do CERJ Adriano Almeida o presidente da Associação Jurídico-Espírita do Rio de Janeiro o doutor Hélio Ribeiro eles estiveram juntamente com o arcebispo do Rio de Janeiro Dom Orane Tempesta em Brasília numa audiência com a ministra Carmen Lúcia que é presidente do Supremo Tribunal Federal e naquela oportunidade foi feito a ela a ministra Carmen Lúcia um apelo para que a questão da descriminalização do aborto não entrasse em pauta desde então o assunto vem ganhando aí desdobramento por entidades interessadas em lucrar com uma decisão positiva a esse respeito da liberação do aborto e agora estamos diante de um momento clímax digamos assim com essa proposta de ação pelo pessoal da ADPF 442 e como nós estamos aqui com o nosso companheiro Eduardo Araújo eu queria perguntar ao Eduardo qual é a visão Eduardo da doutrina espírita em relação a esse tema do aborto a doutrina espírita Cristiane ela é muito clara eu estava ouvindo o depoimento da Zezé e ela colocou uma situação que é uma situação extremamente grave extremamente traumatizante para uma mulher que ela vivenciou que é um estupro e em decorrência desse estupro uma gravidez e ela colocou muito bem que por falta de apoio por falta de acolhimento por falta de um atendimento adequado de um psicólogo ali presente ela naquele momento sem esse amparo ela sucumbiu aquela terrível provação mas eu fiz questão de colocar para a Zezé que o trabalho que ela realiza e a quantidade de vidas que ela já salvou não só vidas aquelas que iriam ainda nascer como a da própria mãe que não se comprometeu com o crime do aborto ela com certeza ela já está com muito crédito no que diz respeito ao que aconteceu na vida dela a doutrina espírita vem mostrar para a gente que a tese de muitas mulheres que nós respeitamos nós sabemos que existe o livre-arbítrio mas a doutrina ela coloca de forma muito clara a realidade de que aquele ser que está ali em formação é uma vida e se é uma vida nós não temos o direito de escolher se ela vai viver ou não porque se ela é uma vida é uma vida que Deus colocou ali e mesmo os ateus mesmo os materialistas respeitam a vida ainda mais uma pessoa que diz acreditar em Deus eu conheço ateus pessoas que são materialistas que falam claramente que são expressamente contra o aborto porque ali tem uma vida então o fato de você ser um ateus você não acreditar em Deus na vida espiritual nem isso justifica a defesa de um crime e os espíritos eles foram bastante claros porque sempre volta e meia vem essa discussão se em algum momento é permitido o aborto ah com tantas semanas com tantos dias com métodos que você vai fazer o aborto dois dias depois enfim e aí os espíritos eles acabaram com essa discussão quando Kardec sabiamente já fez a pergunta direta e a pergunta de Kardec em O Livro dos Espíritos foi a seguinte questão 358 Kardec perguntou constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação olha que fantástica pergunta de Allan Kardec visionário né não é impressionante visionário é impressionante como Kardec conseguiu ter a sensibilidade a intuição de perguntar coisas que é como se a gente estivesse lendo isso hoje lá no Congresso Nacional ou lá para o Supremo Tribunal Federal que dizem os espíritos aqui a pergunta é clara se em qualquer período da gestação não interessa desde o primeiro momento da concepção da concepção em diante e os espíritos responderam a crime sempre que transgrediza a lei de Deus uma mãe ou quem quer que seja porque não é só a mãe exato muitas vezes o homem vamos falar sobre isso o homem é aquele que força a mulher a praticar a praticar o aborto por comodidade às vezes porque não quer se incomodar com mais um filho exatamente então os espíritos foram até sabiamente colocaram para a gente isso uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando então a resposta é categórica lamentavelmente nós temos visto espíritas mulheres espíritas também defendendo o aborto jovens espíritas Eduardo então mocidades espíritas com entendimento equivocado que vale o aborto sem dúvida nenhuma nós temos aí uma influência clara das trevas que tentam disseminar em companheiros nossos espíritas que não tem o conhecimento que não tem o estudo ideias equivocadas a título de progressistas de forma a defender a morte em momento nenhum seria possível admitir que a doutrina espírita por qualquer motivo que seja defendesse uma ideia criminosa que só pode partir das trevas que é em relação ao aborto está aqui o livro dos espíritos é bastante claro e todos os espíritos dentro da ideia que Kardec traz para a gente em Evangelho Segundo Espiritismo sobre o controle universal das comunicações que vêm dos espíritos os espíritos são praticamente unânimes os espíritos sérios os espíritos superiores em dizer que o aborto é um crime em qualquer período exato Eduardo nós queremos ouvir os nossos ouvintes então por favor liguem para 3386 1400 cheilinha nosso anjo já está ali na posição para receber o telefonema de vocês para que possa haver essa participação então nós estamos também preparados com uma fala que foi gravada do Dom Arani Tempesta arcebispo do Rio de Janeiro para justamente mostrarmos que essa argüição essa argumentação toda provida ela encontra respaldo também nesse nosso movimento interreligioso eu vou pedir para o nosso operador querido rodar aí o depoimento de Dom Arani nesses dias e nessas semanas tem saído várias manifestações de bispos e regionais e também setor família da CNBB sobre um momento muito importante aqui em nosso país é justamente a questão da DPF em que um partido político nesse tempo de tantas questões políticas entrou no Supremo Tribunal Federal para de uma certa forma liberar o aborto no país e entrar o aborto no país através das duas primeiras semanas pelo menos mas depois sabemos disso que em todo um plano para entrar toda essa questão da cultura da morte em nosso país as manifestações que fizemos e estamos fazendo é para lembrar que a responsabilidade da inviolabilidade da vida está na nossa constituição e nenhum poder a não ser o constituinte pode mudar essa causa pétrea que temos na nossa constituição que é a vida inviolável desde sua concepção até sua morte natural portanto é um momento muito importante em que nós estamos fazendo toda essa campanha para que o Supremo Tribunal Federal possa estar atento a isso e realmente poder ver que o momento é de conservar a vida e uma cultura de vida e não de morte em nosso país e as questões que existem de pessoas mulheres que necessitam de atendimento deve ser resolvido com uma questão de saúde pública cuidar bem com o pré-natal de acompanhamento das pessoas das mulheres para que possam com saúde ter os seus filhos momento que nós pedimos orações de todos para que realmente a cultura da vida permaneça e nosso país possa continuar sempre mais livre dessa cultura de morte e nesse tempo de tantas questões de caos de tanta violência não continuemos com a violência tão forte no país com essa questão que querem esse partido político impor através do Supremo Tribunal Federal ao nosso país a cultura da morte é tempo de confiança no Senhor e a nossa luta para que a vida cada vez mais triunfe porque Ele Jesus Cristo é a vida caminho verdade é a vida então amigos esse foi o depoimento do Dom Orane Tempesta que é arcebispo do Rio de Janeiro e também nós pelo Sérgio eu falo agora enquanto diretora da área de comunicação do Sérgio fazendo parte do colegiado da diretoria executiva do Sérgio nós também nos preocupamos pela federativa de emitir uma nota oficial eu não lerei a nota toda mas gostaria de pontuar um trecho dessa nota redigida pelo Adriano Almeida que é nosso diretor de relações externas ele coloca o seguinte o Sérgio não concorda com a legalização do aborto por inúmeras razões primeiro porque o que protege a saúde das mulheres não é legalizar o aborto e sim promover uma educação para uma vida sexual e reprodutiva saudável além de atendimento médico e psicológico de qualidade sempre e não apenas durante a gestação o que protege as mulheres é uma sociedade que eduque os meninos e futuros pais a aprender a conviver com as mulheres em igualdade e porque há dados falsos naqueles que são apresentados pelos movimentos pró-aborto o que já vem sendo divulgado amplamente na mídia alimentados por interesses econômicos escusos então o Sérgio federativa do estado do Rio de Janeiro não concorda com o aborto porque interrompe a reencarnação de um espírito que lutou muito para estar ali e terá rompida a sua oportunidade de vivenciar a lei de amor em plenitude essa é a posição oficial do Sérgio e gostaria de aproveitar a presença do Eduardo aqui ao meu lado para comentar um pouquinho sobre a questão do valor e do papel do homem nesse processo do homem do marido do companheiro não é por acaso a gente repete na questão 358 que os espíritos chamaram a atenção de que não é só a questão da mãe eles começam dizendo a crime sempre que transgrediz a lei de Deus uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime quem quer que seja normalmente o pai normalmente o homem o companheiro muitos homens nós sabemos que isso acontece tem relações extraconjugais e muitas vezes quando a mulher diz para ele olha eu estou grávida ele evidentemente que não irá querer se comprometer por já ter uma família e ter que constituir outra família que ele sabe que vai ter uma responsabilidade com aquela criança e com aquela mãe então muitas vezes ele acaba forçando aquela mulher são dois crimes que ele está cometendo ele está matando uma criança e ele está matando moralmente aquela mãe e muitas vezes até fisicamente porque se ele vai levá-la a um lugar clandestino ela corre riscos então o homem que normalmente é o mais egoísta uma característica do homem é ser muito racional a mulher a Zezé no seu depoimento falou se eu tivesse tido uma assistência e eu concordo com ela muito provavelmente ela não teria levado adiante mesmo diante de um fato traumático como estupro seguido da gravidez ela não teria levado adiante porque a mulher normalmente ela traz em si uma capacidade maior de se ligar a questão emocional a questão do sentimento não é por acaso que a divindade escolheu a mulher para ser aquela que iria gerar que levaria no seu ventre durante nove meses uma gestação de um novo ser a mulher tem essa condição de buscar mais o sentimento de buscar mais o lado espiritual então uma mulher quando ela escuta o coração o batimento cardíaco da criança no seu ventre dificilmente ela fica indiferente o homem ele tende eu não estou dizendo que isso é uma regra mas ele tende a buscar mais a racionalidade ele vai no momento desses tentar afastar qualquer tipo de sentimento qualquer tipo de emoção e analisar o fato ela está grávida e eu não quero esta criança então muitas vezes ele acaba forçando induzindo esta mulher a cometer este crime então a responsabilidade será da mulher? sim, será da mulher ela teve o livre-arbítrio mas este homem muitas vezes terá a sua responsabilidade até muito mais agravada pela forma como ele conduziu aquela situação junto a mulher então a responsabilidade é de todos nós é do homem é da mulher a lei divina é uma lei de amor Deus ele vai levar em conta e os espíritos falam muito sobre isso a intenção quanto mais conhecimento nós temos mais seremos cobrados Jesus coloca isso claramente por isso que a gente falava e alertava na fala anterior sobre a responsabilidade de casas espíritas que permitem a divulgação de seus membros em defesa de teses como o aborto então que os seus dirigentes fiquem atentos procurem saber o que está sendo falado na sua casa espírita porque é uma responsabilidade muito grande nossa enquanto espíritas católicos evangélicos budistas a todos que creem na existência da alma a todos que creem na existência de Deus defenderam uma tese criminosa como o aborto Eduardo não é só a instituição espírita não pasme mas tem muita ou pelo menos eu sei de um caso de uma federativa que defende o aborto que permite a fala defensiva do aborto inacreditável inacreditável olha nós temos aqui mensagens enviadas pelo nosso whatsapp da rádio aqui a Sheila Falé a Sheila não pôde estar conosco aqui mas teve a gentileza de nos falar de nos ligar desejando que o programa transcorra na luz de nosso mestre Jesus e gratidão pelas reflexões sobre este importante tema sobre o aborto e a valorização da vida a Sheila teve um contratempo mas semana que vem ela está aqui com a gente também outra Shirley outra aliás Shirley do Rosário falando de Ramos um tema muito importante Márcio Lima nos liga de Belfor Roxo excelente tema para ser questionado aqui na escuta e amando muitos beijos para vocês e a Poliana da Urca boa tarde acho engraçado que esse mesmo público que defende esse horror que é o aborto é o mesmo que defendem assassinos com tradições típicas dos desinformados não seria o aborto um assassinato? não seria um aborto um assassinato Eduardo? é aí eu aproveito o tempo já está acabando tem uma participação importantíssima aqui pelo Facebook da Sandra Pinheiro ela fala assim na minha casa duas filhas minhas foram mães cedo o que hoje em dia está acontecendo com os nossos jovens com a falta de cuidado na questão da sua vida sexual e ela diz que elas foram mães muito cedo acabaram morando com ela na época mas nunca foi cogitado o aborto uma com 16 anos hoje sua filha está com 11 minha paixão essa neta e a outra tempos depois com 20 eu tenho casos até na família de filhos de uma jovem com 13 anos uma prima que aliás criou dignamente mesmo com uma falha de começar tão cedo a sua vida sexual ela conseguiu até hoje cuidar muito bem de seus filhos dando um exemplo mesmo diante daquela situação então ela diz que o pai não assumiu teve um lindo filho neto também que alegra nossas vidas amo meus netos agora chegou mais uma filha que foi mãe com 16 anos Deus sempre por que eu destaquei isso aqui Cristiane porque a família é fundamental muitos jovens acabam praticando aborto não só a menina jovem como o rapaz jovem porque ficam desesperados com a reação que os seus pais teriam e diante do medo eles não sabendo como lidar com aquilo eles optam pelo aborto de uma forma completamente inadequada com um monte de remédio clandestina então o exemplo da nossa companheira aqui a Sandra Pinheiro é fundamental que os pais reflitam hoje em dia os pais sabem que não está fácil criar filhos a vida sexual se inicia muito cedo muitos deles não tem a responsabilidade e acabam sim engravidando agora rejeitar esta filha pressionar esse filho não é a solução porque vocês vão estar incentivando um crime exato a situação requer acolhimento a situação requer acima de tudo mobilização por parte daqueles que organizam o movimento espírita inclusive né Eduardo aqueles presidentes de instituições espíritas que possam que possam incentivar trabalhos de acolhimento nas suas casas espíritas reuniões elucidativas vamos fazer uma programação de palestras na nossa casa elucidando o assunto o assunto tem várias vertentes vamos trazer essas várias vertentes porque é necessário o momento é grave e exige de nós mobilização nós estamos recebendo mais um recadinho aqui da Selma e do Danilo de Rocha Miranda parabéns pelo programa e pelo excelente tema gostaria de saber o site que posso votar contra a legalização do aborto olha são inúmeras iniciativas Selma e Danilo mas com certeza se você colocar ali agora não me ocorre de cabeça mas se você colocar no Google aborto STF vai surgir vão surgir aí vários links para que você possa votar inclusive pelo Senado Federal coloca aborto Senado Federal que vai o Google vai te ensinar aí o caminho o atalho para que você possa votar que é pressionar o nosso legislativo que são os representantes da sociedade brasileira para que não aceitem ainda que o judiciário tente legislar eles não têm esse direito a legitimidade é do Congresso tem como se reverter qualquer decisão há como se reverter pelo legislativo é isso então amigos dado a finalização aí do nosso do nosso tempo né estamos aí quase que esgotando o nosso tempo eu vou pedir para o Eduardo se despedir temporariamente porque ele volta aliás eu estou novamente constrangendo o nosso convidado a voltar ao vivo né com certeza ele volta ele somou muito e você também não analisou nos fatos sim vamos fazer essa dobradinha vamos fazer essa dobradinha eu vou pedir para que o Eduardo ele se despeça e depois como encerramento do nosso programa nós trouxemos aí um presente para a nossa audiência que é justamente uma música interpretada pela nossa querida Zezé né representante da igreja católica líder aí do movimento pró-vida que vai nos entregar uma belíssima composição uma belíssima música cujo título é Deixou Viver e ela mesma interpreta essa música mas antes a despedida de Eduardo Araújo então agradecer a Cristiane pelo convite agradecer a Zezé pelo seu depoimento emocionante a participação de Don Orani Tempesta de todos os ouvintes todos estamos engajados na mesma luta que é em defesa da vida vida sempre se hoje eu posso estar aqui diante de você e você pode me ouvir cantar e eu pra você sorrir se hoje eu posso estar assim falando com você e a gente pode agora se encontrar irmãos podemos ser foi porque um dia alguém me protegeu alguém que me amou até o fim desde que me concebeu e me deixou viver me deixou viver me deixou nascer me deixou nascer não pensou em me matar me esperou deixou ficar na sua vida e me deixou viver e me deixou viver e me deixou nascer não pensou em nada mais deixou tudo para trás por me querer a rádio rio de janeiro apresentou o programa educar para crescer produção e apresentação cristiane drux este programa é um oferecimento dos mantenedores do clube da fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte